Qualquer coisa nova Está velha, qualquer coisa antiga está nova Feito brasa de uma centelha Ou cinza que se renova Tempo que passa, passa na esquina Faz uma graça e se manda O tempo anda direto no circular 102 Desce ali na Santa Casa e volta depois O tempo anda direto no circular 102 Desce ali na Santa Casa e volta depois O tempo não dorme no ponto 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 Qualquer coisa nova tá velha, qualquer coisa antiga tá nova Feito brasa de uma centelha, ou cinza que se renova Qualquer coisa nova tá velha, qualquer coisa antiga tá nova Feito brasa de uma centelha, ou cinza que se renova Como o cabelo volta na ovelha, como o novelo da cobra O tempo esquece o protocolo e vai lembrar outra vez Tempo menino de cola, pedreiro chinês O tempo esquece o protocolo e vai lembrar outra vez Tempo menino de cola, pedreiro chinês O tempo não dorme no ponto O tempo não dorme no ponto O tempo na esquina de sempre com nunca mais Compensa a memória fraca com vigor de rapaz O tempo que roda, tempo que volta, tempo que roda A roda catraca das ilusões imortais Qualquer coisa nova tá velha, qualquer coisa antiga tá nova Feito brasa de uma centelha, ou cinza que se renova Qualquer coisa nova tá velha, qualquer coisa antiga tá nova Feito brasa de uma centelha, ou cinza que se renova Ou cinza que se renova Ou cinza que se renova A roda catraca das ilusões imortais